Hoje eu vou mostrar para vocês uma opção de sanduíche aqui em Disney Springs, super rápido e barato. Early off sanduíche. Vem comigo! Mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aqui são esses sanduíches aqui e tem diversos tipos. Tem de frango com abacate, tem de atum, esse early club é de peito de peru, esse de original é esse aqui de roast beef, mas também tem vegetariano, tem esse ham and cheese que é presunto e queijo, tem de pepperoni pizza, tem também macarrão. Tem pizza, tem sopas, cadê as sopas? Não está aqui as sopas, mas tem sopas, tem wraps e saladas. O refrigerante é refill e tem aqui a máquina para você se servir. Nós pedimos uma sopinha de tomate, que eu pedi os crótons para vir à parte, para eles ficarem crocantes ainda, né? Eu pedi uma batatinha e o lanche. Ó, a sopa de tomate e os crótons, ó. Vamos experimentar a batata. Está com coco gojo queimado, mas ela é gostosa. Mas está com coco gojo queimado, não sei do que é, porque ela não está queimada. Vamos abrir o lanche. Vamos ver. Eu pedi o World Club, que é o de peito de peru. Está bem bonito, ó. E ele já vem dividido ao meio. Vamos experimentar o lanche. Ó, tem peito de peru, bacon, tomate, alface e o molho do lanche. Ó. Ó. E tem queijo também. Muito uso. Eu peguei o refrigerante, mas você pode pedir água de graça. Eles te dão um copo diferente e você pega na máquina água. Então, a água é de graça. Ah, e aqui, nesse restaurante, quem tem passe anual tem desconto. O plano de refeição da Disney também é aceito. Mas se você não tem o plano de refeição e você não tem passe roda, você pode se inscrever no site da Earl of Sandwich, que eu vou deixar aqui na descrição. E você, geralmente, recebe e-mails com descontos. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Na terça-feira eu recebi um e-mail com 2 dólares de desconto na compra de qualquer sanduíche. Isso ajuda bastante. Um sanduíche de R$8,99 passa para R$6,99, mais a taxa. Aqui também tem outras opções. Tem opções vegetarianas. Tem a opção de mac and cheese, de saladas e... Uma hora depois... Sopas. As sopas sempre estão lá perto do caixa. Tem o cardápio das sopas do dia que você pode escolher. E sempre quando você for escolher uma sopa, escolhe os prótons à parte, como a gente fez, para os prótons virem crocantes. Senão eles vêm dentro da sopa. Então já vem mais amolecido. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei o lanche. Me satisfez completamente. Só não gostei muito das batatinhas, porque eu achei que era uma coisa e veio outra, né? Mas tudo bem. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui. Ela fica na frente dessa loja aqui. Que ali tem a Bibi de Bob de Boutique, que ainda está fechada. E a loja fica aqui. O restaurante fica aqui.